Fala aí pessoal, aqui é o Terry, e hoje eu vou trazer para vocês aí galera, finalmente a conquista na vida somos todos passageiros. Então pessoal, eu tinha recebido bastante pedido de inscrito para trazer essa conquista, só que como eu falei que eu estava focado lá no GTA Online, né? Nas conquistas do GTA Online para fazer, para patinar o GTA, né? Então eu dei uma atrasada nessa aqui, só que eu estou trazendo galera. Vocês podem ver o início de tudo, eu estou na minha tag paralela aqui, que eu não tinha pego essa conquista. Vocês podem ver que todas as missões de estranhos e doidos, de todos os personagens estão abertos ainda, não fiz nenhum. Então galera, o primeiro passo é você vir aqui na companhia de táxi, na Downtown Cab, daí vocês vão vir comprar ela pessoal. Tipo, vocês podem ver que aqui está até a placa da imobiliária para comprar, né? É como se fosse para comprar uma empresa, né? Vocês podem ver que é 200 mil, você já tem que estar com o dinheirinho para começar a investir nela, né? E aparece, normalmente, você comprou a Downtown Cab Co, daí o lucro semanal é pouco, 2 mil só. Mas agora você poderá andar de táxi gratuitamente, né? Já é alguma coisa. Mas então galera, eu estava recebendo aí bastante mensagens no e-mail, bastante mensagem aqui no vídeo também mesmo, nos comentários, falando que muita gente estava com dificuldade para liberar essa conquista. E realmente pessoal, quando eu fiz ela da primeira vez, na minha tag lá principal, eu consegui fazer mais rápido, tipo, para receber o telefonema, né? Do carinha que liga falando da missão, né? Passando a corrida para vocês. Mas, eu acho que tem um esquema aqui da hora, pessoal. Que é da hora. Olha lá, vocês podem ver que aqui ele liga, né? Quando a gente acaba de comprar a empresa, ele liga. Falando que é da companhia de táxi, que ele é o gerente. Um prazer te conhecer, né? Mas é o seguinte, pessoal. Tem um esquema que funciona. Que é tipo assim, eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. E no caso, você vai na casa do Franklin. E você dá alguns saves. Só que só isso não funciona. Daí, o que tem que fazer? Você tem que ficar trocando de personagem, galera. Você tem que jogar um pouco com o Trevor. Daí, você pega e troca para o Franklin. Daí, você joga um pouco com o... Se não funcionar, você volta para o Michael ou para o Trevor de novo. Joga mais um pouco. Faz alguma coisa. Tipo, dá uns saves com o Trevor. Vai passear um pouco, sei lá. Fazer outra missão, né? Se você não tiver acabado o game ainda. Daí, você volta com o Franklin. Geralmente, galera, o Franklin vai estar fazendo uma atividade. Tipo, ou brincando com o Shopping. Ou mexendo no computador. Ou, sei lá, fazendo alguma coisa. Alguma bobeira, né? Daí, tipo, geralmente aí... A partir de uma cena dessa que ele pega... Normalmente, o cara liga para passar a corrida. Porque, tipo assim, é no seu tempo livre, né? Um exemplo. Não adianta você estar no meio da missão. Ele não vai ligar. Então, galera. Eu estou chegando aqui na casa do Franklin para começar a dar uns saves aí para mostrar para vocês. Lembrando, galera, que essa conquista aí, ó... Foi pedido do inscrito Vitor Game Prata. Do inscrito Bruno Mendenson. Do inscrito José Carlos. E do Márcio Telles. E teve mais alguns também, galera, que pediram faz tempo. E eu procurei nos vídeos antigos aqui, nas mensagens. Só que eu não consegui achar os nomes, né? Tipo... Faz bastante tempo já que eu estou devendo essa conquista aí. Mas, obrigado aí a todos que pediram, né? A conquista. E, finalmente, eu estou trazendo para vocês aí, pessoal. Vocês podem ver. Eu estou aqui na casa do Franklin. Os saves que eu falo para adiantar, pessoal, no tempo... São esses saves fáceis mesmo. Você vai na cama. Deita, né? Faz o save por cima lá do save onde você está salvando normalmente o game. Beleza. Adiantou um pouquinho no tempo. Daí você pega. Eu já volto. Vocês podem ver que está uma de dia lá fora. E o que acontece? Eu deito de novo. Dou mais um save, né? Daí, normalmente, quando eu acordar, já vai estar ou para o finalzinho da tarde ou já para a madrugada, para a noite, né? Daí, no caso, olha. Deito de novo. E quando chegar em uma parte que estiver bem de manhãzinha, eu pego e começo a andar um pouco o Franklin. Mas sempre fazendo aquele esquema que eu falei para vocês, galera. Tipo, não é assim na hora, automaticamente. Você comprou a empresa de táxi, o cara já vai ligar e já vai te passar a corrida, não. Você tem que enrolar um pouquinho aí no game. Vai com o Franklin, volta com outros personagens. E que de boa ele vai ligar sim, galera. Não está nada bugado, não. Não tem nenhum bug, algum glitch, nada, não. É só ter a paciência mesmo. Olha lá, vamos dar o último save aqui. Daí, provavelmente, já vai estar de dia. Daí, eu vou dar uma cortadinha, galera, no vídeo. Vou meio que trocar de personagem com o Trevor, né? Vou dar uma cortadinha. Daí, na hora que ligar, eu volto para vocês aí. Voltamos aqui, pessoal. Ó, vocês podem ver que eu estava com... Eu joguei um pouco com o Trevor. Daí, eu já destroquei do Trevor para o Franklin. Daí, eu coloquei no pause, eu soltei do pause. Vocês podem ver. O Franklin estava ali mexendo no notebook. Estava de bobeira ali. Vocês podem ver que até trocou de roupa. Passou um tempinho, né? Daí, vamos ver se a downtown liga, né? Olha lá, galera, ó. Já recebemos a ligação, ó. Dá um tal cab. Daí, o cara, ó. É, Mr. Clinton, desculpa incomodar. Uma jovem pedindo um motorista. Então, pessoal, é o seguinte, galera. Eu... Quando eu fui tentar fazer esse vídeo aí, pessoal. Quando eu estava fazendo a gravação desse vídeo. Eu tentei da forma que eu peguei até no outro vídeo. Quando eu peguei na outra tag, não estava com tanta demora. Mas, tipo assim, quando eu fui tentar gravar esse vídeo. Eu comprei a downtown lá com a cab com o Franklin. Fiquei um pouco parado com o Franklin, galera. Esperando pra ver se o cara liga. E não funciona, galera. Então, o segredo dessa conquista aí. É você comprar a downtown cab. E avançar um pouco no save, né? No tempo. E jogar com outro personagem. Tipo, vai fazer alguma coisa com o Trevor. Vai fazer alguma coisa com o Michael. E depois, na hora que você voltar. E o Franklin estiver fazendo essas atividades. Igual ele estava mexendo no notebook ali. Como vocês observaram. Daí, com certeza. A downtown aí quebra e vai ligar. Então, vamos lá pegar essa mina aí. Ela está um pouco pra cima. Lembrando, pessoal. Pelo que eu pesquisei, galera. Tem nove corridas de táxi. Tem nove passageiros diferentes. Que pede a corrida, né? Que a downtown liga e oferece a corrida. E cada um tem uma historinha paralela, galera. Tipo, tem um cara que está fugindo da polícia. Que ele matou o outro. Daí, tipo, ele liga pro componente de táxi. Daí, no meio da corrida, né? Que você estiver levando ele. Ele conta um pouco a história. Daí, tem várias historinhas dessas. É bem legal. Sempre quando você estiver jogando aí. Ligado a downtown cab. Vocês atendem aí. Que tem umas histórias legais aí. Umas historinhas paralelas, né? Não serve pra nada, né, galera? Porque você já fez a primeira conquista lá. Que é a que eu vou trazer. A que eu estou trazendo no vídeo. Mas é bem interessante. Olha, tinha a polícia perseguindo o cara ali. Capotou, velho, na montanha. É doido, mano. Então, o cara... Vamos lá pegar a menina. Estamos quase chegando aqui, ó. Vocês podem ver que o ícone do mapa aí é a letra P. Estamos quase chegando. Olha, ela está parada aqui, ó. Beleza, dá uma buzinadinha básica. Ela vai entrar no carro, né? Ela pode me levar a uma loja decente de roupa. Demorou, vamos lá. Vamos abrir o mapa aqui. Vocês podem ver que ficou destacada, né? As lojas mais granfinas aí do game. Então, vamos levar nessa mesmo, ó. Está em frente. Dois quilômetros, bem... Bem pertinho. Então, galera. Uma coisa que eu queria falar para vocês também, pessoal. Aproveitando o vídeo aí. É que as minhas... As minhas duas gamertag encheu a lista de amigos, galera. Tipo, quem conhece aí o canal há mais tempo, né? Sabe que eu tenho duas gamertag. Que a minha principal é a GSC Terra Azul 1. Que é a tag onde eu tenho todas as platinas lá. Que eu falei para vocês já. A minha tag principal. Que já está lotada de amigo, galera. Eu já excluí todos os caras que tinha lá. Que não entrava mais, assim. Tipo, aqueles caras inativos, né? E já adicionei todos os amigos novos aí. Através do canal. E eu tenho a tag do canal do Terry, né? Que é essa aqui que eu estou fazendo essa conquista agora. Que é a canal Terra Azul 1. Só que essa daí também acabou de encher, galera. Já enchi 100 amigos. E todos ativos também. Todos foram adicionados bem recentemente. Aí no canal. Então se vocês... Tentarem aí mandar pedido de amigo. E deem a ideia que a lista está cheia. Ou então se vocês deixaram no comentário para me adicionar, galera. No momento... Vocês me desculpem aí. Mas não vai dar para adicionar. Porque a lista encheu mesmo. E não tem ninguém inativo, galera. Mas sempre você está olhando aí. Se eu ver que tem alguém que faz uns 20, 30 dias aí que não entra. Se tiver alguma tag inativa lá que está adicionada. Eu sempre vou estar deletando para adicionar alguém que queira ser meu amigo aí. E esteja ativo, né? No Xbox. Então eu espero que vocês compreendam aí, pessoal. Olha lá. Já estamos chegando aqui, ó. Na cara do Gol. Vocês podem reparar que não precisa estar com o táxi, né? Estou fazendo com o carro do Franken mesmo. O carro está cruzão aqui nessa tag. Eu nem tunei ele nada, não. Ah, beleza, ó. Deixar a mina aqui na frente. Parece incrível. Muito obrigada. Obrigada. Ela tem que ficar meio educada. Comprar roupa para ir para a reunião. Olha lá. Corrida particular concluída, ó. Daí tem um dinheirinho que você ganha daqui a pouco. 700 dólares. E a conquista, né, galera? Olha lá, ó. Na vida somos todos passageiros, galera. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do canal do Terren. Se vocês gostaram aí, dá um joinha que ajuda bastante, pessoal. Valeu pelo apoio aí que vocês têm dado. E a interatividade continua da hora. E vocês que têm pedido aí acumulado, pessoal. Vocês podem ficar sossegados que... Que eu vou trazer todos ainda, galera. Exército de três homens. Eu estou vendo também as medalhas de ouro lá, do ouro maciço. Está tudo engatilhado aí, galera. Mas é isso. Espero que vocês gostaram. Um abraço para todos vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Falou!